Salve, salve, minha tropa! Beleza? Só a Labult aqui na área trazendo pra vocês aí mais um vídeo de tropinha. Hoje eu vou buscar aí o Godin1 no Aliados, cara. Vou ver se eu pego Godin1 no Aliados também pra ficar bonitinho aqui, né? Família, antes de mais nada, deixa o like, compartilha, fortalece isso aí, deixando aquele comentáriozinho top que é o que você acha aí do sistema de pontos do standoff, beleza? Porque depois dessa partida aqui, mano, que eu vou jogar agora, certeza que eu ainda vou perder ponto ganhando a partida. Vocês vão ver só. Vou comprovar aqui também, né, que o Aliados é o modo que mais dá moedinha, né? Pra vocês verem. E ontem teve aí, mano, a live, não foi? Do X1, e eu ganhei um bocado aí, não foi? Acho que eu ganhei uns 9 X1 ontem. Perdi só 2. Tropinha, link do grupo do WhatsApp tá na descrição. Beleza? Porque ali vender uma conta, vender um skin, ou comprar, ou trocar ideia, chamar play pra jogar, link na descrição, beleza? Segue nós no Instagram também, arroba Solabote. Lá eu faço os... Mano, eu faço divulgação, tá ligado? Do quando vai ter live, quando vai ter sorteio de gol, de campeonato, o que for. O pai tá lá narrando. Beleza? Bora brincar aqui na Alp. Aquecimento, o pai tá bravo, já tem um play aqui, mas não vou buscar não, porque o cara já matou. 2X1, é um argentino. É o Lermano! Ui, errei! Ih, errei de novo! Tá off, tá off, né? Show the night! Tá, vou fecar. Como é que eu não sei fazer isso? Como que é? Erielito! É o Hermanito! Bora ver se é minha dupla aqui. Como não é minha dupla? Xiii, meu pai eterno, não tem nem foto. Mas o ping dele tá bom, tá bom. Dá pra jogar. Bora lá. 100% cravado o ping do meu amigo aqui. Eita, moleque da bexiga! Olha isso por conta do agitinho, quer apostar? Flashzinha aqui na equipe. Jogou muito. Na minha escolha tem player. Toma essa tabelinha aqui, ó. Toma, irmão, Litor. Faz a planta, irmão, Litor. Faz a implante. Palácio. Ai, caralho, cara! Sonha! Sonha que o pai é o Sola! Sola o Bote aí, link nas inscrições. Tô precisando de editor de vídeo, mano. Editor de vídeo. Se vocês conhecerem algum editor de vídeo aí, já manda. O cara veio costas, não foi? Eu vou segurar aqui as costas. Deixa eu pegar um da costinha. Não. Vai vir, não. Vai vir, não. Deu sorte. Tava cravado de dois aqui, se ele vinha essa. GG! O carinha ali é prova, hein? Jogou muito. Levou os dois. Que isso, 18. O cara é menor de 18. Não pode. Eu não gosto de jogar de 12. Sei nem porque eu puxei 12, velho. Papo reto. Ó, o cara fez o tiro que era ali brabo, hein? Receba. 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 Ah, de alpe, bicho. No terceiro round. Lola, louco. O cara puxou alpe no terceiro round. Dropa, 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 dropa. Não pegou, bicho. Ah, bem ferramoa. Vai poder pegar a WM, comédia. O cara comprou uma arma e nem pegou a WM. Tenso. Peguei um. Ele vai rodear. Deixa eu ver o passo dele. Nossa, solinha. Solinha. Solinha pelão. É o capa do solinha. GG, boys. Ficou só o gringo. Rende, pô. Rende que é mais fácil, gringo. Ô, gringo. Sim, rende, pô. Garante aí 30 pontos pro pai. Vou matar o gringo aqui, ó. Aí você fez a bag, boa. Tá pra lá, tá pra lá, tá pra lá, tá pra lá. Boa. Quando ele se render. Se rende. Se rende, pai. Se rende, pai. Aqui é a dropa do 18. O dropinha do 18 aqui, ó. Solinha pro. E o 18 pro play. Vou buscar ele aqui agora, ó. Ah, ele matou. Ele papou meu kill. Filho da puta, tu papou meu kill. Fresco. Papou meu kill, velho. Vacilão. Eu acho que ele vai guardar aqui, ó. Ih, rapaz. They're frizz, né? Tinha que levaram, ah. Tá doido, velho. Vou morrer pra ser 4. Vacilei. Solinha e o gringo. O gringo e o solinha. Tá, eu vou sim. Ixi, quase que eu morri pra ser 4. Errou de pistol. Vamos só fazer esse último kill. Se a gente perder pra esse gringo aí, mano. A gente vai perder muito ponto, viado. Papo. Tá vendo o costo. Ui, já vi. Ah, GG, pai. Ui, calica. Solinha, papai. É solinha. É solinha aqui, ó. Solinha. Respeito o sola, pai. Respeito o sola. Gringo. Aqui tem vez não, pai. Olha o ping do homem. 213. Olha isso aí, velho. Se o carinha tinha ficado na sala, a gente ia ganhar muito ponto, velho. Papo reto. Gravei e vou postar, hein. Gravei e vou postar. Deixa eu falar pro cara. Deixa eu falar pro carinha, que acho que ele aparece lá no vídeo depois. É, tropinha. É isso aí, mano. 30 pontos ainda foi bom. Deu pra... Melhor do que perder, né? Agora, se a gente perde um round com menos um player, a gente ia... Sola... Boat. Ó, ganhei... 35, peraí. Vou postar... Ai, Dede, não. Ganhei muita moeda. Até mesmo, nem mostrei ali, mas só se vocês voltarem e pausarem, dá pra ver. Ganhei muita moeda. Aí, nós temos o cara junto, pô. O cara jogando só aliado, só aliado, só aliado. Em três partidas, o cara já faz um encaixe. Três, duas partidas. Olha, se eu jogar mais um aqui, ó. Pra pegar 40 pontos, eu pego aí outro caixa. Tropinha, tô só juntando um goldzinho aqui maroto pra trazer um vídeo pra vocês de... Fazendo um inventário roxo, beleza? Vou comprar tudo que foi de roxo aí, mano, pra gente fazer um inventário bem da hora. Vou comprar aí, deixa eu ver... Acho que eu vou comprar ou essa luva aqui... Ou essa luva... Cadê a luvinha? Ou essa luva aqui, velho. Tô só esperando pegar mais uns goldzinhos, fechar 4k de gold, que aí dá pra comprar uns inventários da hora. Comprar aquela luva. Comprar essa faca aqui. Ou, se não, essa aqui, que é da hora também. A gente vê aí, tropa. A gente vê. Ou essa aqui também. A gente vê aí. Mas eu tô pensando em pegar uma cara beat, velho. A gente pode pegar essa daqui, ó. Da hora, hein? Essa aqui também é da hora. Mas é isso aí, tropinha. Vou ficar por aqui. Aguarde um próximo vídeo aí. Vai ser, talvez, impossível. Fazendo o kit roxo. Deixa aquele likezinho maroto. Fortalece a amizade. Compartilha. Eu quero ver vocês na minha live. Então, chega lá. Só bora. Valeu, tropinha.